Música Causada por um pequeno fungo, a estoplasmosa é uma doença que se instala primeiramente no pulmão e passa para os outros órgãos com o avanço da doença. Conhecida como Denso Faró, a história por trás da sua descoberta, em 1923, revela o caso de um grupo de pesquisadores que vai encontrar a turma de Tuntankamon morrendo seis anos depois misteriosamente. Para desvendar os mistérios dessa doença, acompanhe o Instante Saúde de hoje. A forma da doença se apresentar vai depender basicamente de duas coisas. A quantidade de fungos, de estoplasmas que você inala, que você tem contato, e a sua imunidade. Se você tem algum problema por conta de baixa imunidade, seja por que motivo for, você tende a ter doença mais grave, tanto logo após você inalar o fungo, quanto às vezes, tempos depois de você ter tido contato com esse fungo, a doença pode reativar ou ativar após uma baixa da sua imunidade, seja por que motivo for. A estoplasmose, os sintomas, podem se apresentar de diversas formas, desde sintoma bem leve, como se fosse um quadro gripal, um pouco de febre, um pouco de prostração, uma tosse leve, simulando uma gripe, até quadros graves e fatais, passando por quadros crônicos, em que a doença fica arrastada, com sintomas durante muitos meses, perda de peso, uma forma que simula muito a tuberculose. A dificuldade é a gente ter acesso a esses exames, que não são exames comuns, e principalmente no serviço público, eventualmente a gente pode não ter acesso a um desses exames, ou a todos esses exames, então isso dificulta, acaba dificultando o diagnóstico de estoplasmose. O primeiro exame que você vai precisar, você normalmente precisa de um exame de imagem do tórax, que é uma doença que acomete principalmente os pulmões, e alguns exames que a gente vai precisar, a gente vai precisar de exame de pesquisa direta do fungo, em material qualquer, escarro, sangue, urina, dependendo de onde a estoplasmose possa estar acometendo, principalmente material de via respiratória, imaginando que ela esteja acometendo os pulmões. Cultura, quando você vai colocar aquele fungo no material, e vai esperar para ver se vai haver crescimento, e identificar aquele fungo. Você pode fazer pesquisa do antígeno, do fungo, do estoplasma, que é a pesquisa de alguns pedaços, partículas do fungo, que podem estar presentes em algum material biológico. Então são esses exames que a gente vai precisar para fazer o diagnóstico de estoplasmose. O tratamento é feito por um tempo normalmente prolongado, e o tratamento basicamente é feito com uma medicação que a gente chama de antifúngica. São medicações que vão combater o fungo, como os antibióticos combatem as bactérias. E essas medicações podem ser feitas tanto por via venosa, em pacientes mais graves que precisam de internação, quanto por via oral em pacientes que têm formas menos graves da doença. Através de pesquisa do fungo, através da sorologia, da pesquisa de antígeno, enfim, a gente vai acompanhar para saber se o tratamento foi eficaz e a doença está erradicada. O paciente acaba tendo uma sequela pulmonar, uma sequela respiratória e uma sequela funcional. Então ele pode acabar tendo uma dificuldade maior para respirar, tendo falta de ar quando tiver que fazer um esforço maior, ou dependendo da sequela, uma falta de ar até com pouco esforço ou nenhum esforço, se for uma sequela pulmonar muito grave. É completamente diferente. A começar pelo agente causador de cada uma dessas doenças. A estoplasmose a gente já falou que é causada por um fungo e a toxoplasmose é causada por um outro micro-organismo que é um protozoário, que é o toxoplasma. Outra diferença é a forma de adquirir essas doenças. A estoplasmose a gente adquire ela inalando o fungo que está ali no ambiente e a toxoplasmose a gente vai adquirir ingerindo principalmente carne contaminada de porco e de carneiro principalmente ou então em contato com gatos. Grande parte dos gatos é contaminado com toxoplasma e você tendo contato com urina, fezes daquele gato, você pode acabar adquirindo a toxoplasmose. Com o avanço da ciência sabemos que a estoplasmose não é uma maldição e tem cura. Agora que desvendamos essa lenda, nosso programa chega ao fim. Não esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar nosso programa com amigos e amigas. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti